Em um teste de aptidão física, dois soldados X e Y, um sargento afirmou aos seus superiores, sobrinha para interpretar, que ou o soldado X foi aprovado, ou o soldado Y foi reprovado. A negação dessa afirmação, então vamos lá, interpretando a questão através do método dos 50, ficou muito claro para a gente que é uma questão de negação, é um probleminha sobre negação, e ele está querendo a negação de quem? Do conectivo ou ou. Então ficou muito claro, interpretando aqui a questão, o probleminha está pedindo o quê? A negação do conectivo ou. Então vou colocar aqui a proposição. Marcão, a proposição é essa, ou o soldado X foi aprovado, ou o soldado Y foi o quê, Marcão? Reprovado. Não é essa a frase? Não é essa a proposição? Não, ele está querendo a negação dessa proposição, dessa disjunção exclusiva. Qual é o bizu para negar o ou? Primeiro você interpreta, depois você resolve. Agora entra a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R. Agora eu vou te ensinar a resolver, beleza? Interpretei, agora, você interpretou, agora você resolve. Qual é a técnica que você vai usar para negar o ou ou? Qual é o bizu? Se liga na parada. Qual é o bizu? Repete aí na sua casa. Se não é voodoo, é bizu. Bizu é uma dica muito legal, é uma técnica muito legal. Então, para negar o ou ou, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai trocar o ou ou pelo ser e somente ser. Primeira coisa. Você vai trocar o ou ou pelo ser e somente ser. E depois, tio Marcos, você não vai fazer mais nada. É isso aí. Então, esse é o bizu para negar o ou ou. Para negar o ou ou, você só vai trocar o ou ou pelo ser e somente ser. E depois, Marcão? Você não vai fazer mais nada. É só correr para o abraço. Então, já está aqui a negação. Como é que ficaria aqui no papel? O soldado X foi aprovado. C é somente ser. O soldado Y foi reprovado. Então, olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito? Letra D. Opa, gostou dessa dica? Vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. E quer gabaritar matemática e raciocínio lógico? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico para PM Espírito Santo. Aqui embaixo, nós colocamos o link do curso. E nesse curso, você terá acesso ao método que vem ajudando milhares e milhares de pessoas a destravar a matemática e o raciocínio lógico. E você sabendo esses dois assuntos, você já vai estar na frente aí da maioria da concorrência. Então, faz o seguinte. Clica aqui embaixo no link e faça agora mesmo a sua inscrição. Beleza? Matemática é o quê? Para passar. Te espero lá nas aulas. Um abraço.